Oi pessoal, eu sou o Leonardo Midiorin, ator, estou aqui no Festival de Cinema do Rio de Janeiro, aproveitando, passei o dia aqui assistindo vários tipos de filme, tem curta-metragem, documentário, ficção, comédia, drama e é, enfim, um prato cheio para quem gosta de arte, mas também uma oportunidade para quem não está acostumado a ver filmes diferentes, para chegar aqui, participar, tomar um café e ver uma coisa diferente que é muito bacana. Valeu, venham! Legenda Adriana Zanotto